Nesse vídeo eu vou estar falando como posicionar o violino. Então é muito importante tentar posicionar o violino da forma mais natural possível, sem fazer nada esquisito, sem fazer nenhum tipo de esforço excessivo. Então aqui eu tento manter a posição mais natural possível, sem levantar ombro, sem deitar com esforço, não é disso. Então aqui eu vou só levantar o braço, traz para cá, é isso aqui. Você vê que eu não estou levantando ombro, não estou dobrando o pescoço, estou fazendo nada esquisito. Então essa é a posição aqui. Então no caso aqui no violino eu vou segurar com a mão direita, eu vou colocar aqui no ombro esquerdo. Então aqui o estandarte apontado para mim, nem muito para cá, nem muito para cá, o estandarte apontado para mim. E o violino paralelo ao chão, nem alto demais, nem baixo demais, paralelo ao chão. E nesse ângulo a mesma coisa, nem muito para fora, nem muito para dentro, mais ou menos 45 graus. Aqui eu vou virar a minha mão, dobro a mão, aqui eu vou encostar essa parte da minha mão aqui, que é o começo do outro dedo, nem aqui embaixo, nem na ponta do dedo, pegar aqui nessa junta aqui. E o polegar vai encostar aqui, você vai fazer tipo um V aqui com a sua mão, ele vai apoiar aqui. E no caso do pescoço aqui, do queixo, não precisa deitar, é só virar um pouquinho e encostar aqui na queixeira. Então você vê aqui, sem levantar o ombro, sem fazer isso aqui, né? A mesma posição que eu tenho quando eu estou normal, eu vou botar aqui para posicionar o violino. Sem levantar o ombro, polegar aqui atrás e posicionar os dedos de forma que eu alcance as cordas. Se a minha mão está para cá, por exemplo, não alcanço a corda, então tem que girar um pouquinho para alcançar as cordas. Mantenha o pulso reto, sem dobrar o pulso, isso aqui vai causar dor na sua mão, então é muito importante deixar ele aqui, retinho. E o braço também reto, não fazer isso aqui, deixar o braço embaixo aqui, quando ele está reto aqui, é a posição mais natural. Então é essa posição aqui. Então, agora algo muito importante que eu falo direto com os alunos quando estão começando. Na hora de botar o violino na posição, use as duas mãos. Pega as duas mãos e posicione aqui. Bem encostar no pescoço, bota a posição, bota a mão esquerda no lugar, apoia o queixo, aí depois você bota na posição, aí você pode soltar e pegar o arco. Então, você que está começando, está aprendendo, evite de colocar na posição com uma mão só. Eu vejo direto o aluno fazer isso aqui, o cara pega com uma mão, aí vem todo tonto aqui, tudo ali, aí o reclamo está doendo o braço. Então, use as duas mãos para posicionar aqui, coloca na posição. Ajeito aqui, a mão esquerda, o dedo pertinho, a corda, e está aqui. Essa é a posição do violino. Então, sempre tenta botar na posição o mais natural possível.